O governo da Alemanha condenou a realização de testes financiados por fabricantes de automóveis do país em que humanos e macacos tiveram de inalar fumaça de escapamento. Os experimentos, que teriam sido conduzidos com o objetivo de defender o uso de diesel em automóveis, foram noticiados nos últimos dias pelo jornal The New York Times que veiculou reportagens sobre testes realizados com 10 primatas na cidade americana de Albuquerque, no estado de Novo México e pela imprensa alemã, que se concentrou em testes realizados com humanos em um laboratório em Aschen, próximo à fronteira com a Holanda. Os veículos de imprensa alemães afirmam que a pesquisa foi realizada por um grupo chamado EUGT, Grupo de Pesquisa Europeu sobre Meio Ambiente e Saúde no Setor de Transporte, na sigla em inglês, financiado, por sua vez, pelas empresas Volkswagen, Dailler e BMW. Em sua defesa, as empresas têm dito que não conheciam os detalhes dos experimentos que financiaram. O governo alemão declarou não haver motivo para a realização de experimentos dessa natureza e exigiu mais detalhes sobre eles. Esses testes em macacos ou mesmo em humanos não podem ser justificados do ponto de vista ético, de forma nenhuma, disse o porta-voz do governo Steffen Seibert. A ministra do Meio Ambiente, Barbara Rindriks, chamou os experimentos de abomináveis e se disse chocada que cientistas tenham concordado em conduzi-los. O político social-democrata Stefan Veil, também membro do Conselho de Supervisão da Volkswagen, qualificou a pesquisa de absurda e abominável. Lobby não pode ser uma desculpa para esse tipo de teste, disse ele. Em reportagem publicada na última quinta-feira, o jornal New York Times afirma que a pesquisa do grupo EUGT tinha como objetivo se contrapor uma decisão de 2012 da Organização Mundial da Saúde, OMS, que classificava a fumaça de escapamento de veículos adeseu como cancerígena. Segundo o jornal americano, em 2014, o grupo EUGT expôs 10 macacos à fumaça de escapamento em uma câmara de ar fechada. O teste ocorreu em um laboratório em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos. Os veículos usados nos experimentos seriam adulterados para gerarem níveis menores de poluição. Já neste fim de semana, os veículos jornalísticos alemães Stuttgart-Zeitung e a rádio SWR divulgaram que 19 homens e 6 mulheres inalaram fumaça de dezeu em outro experimento da EUGT. Durante um mês de testes em um laboratório em Aschen, na Alemanha, essas pessoas foram expostas a diversas concentrações de fumaça de dezeu, que contém óxido de nitrogênio tóxico. O estudo teria sido publicado em 2016. Naquela época, as montadoras argumentavam que tecnologias modernas permitiam reduzir a poluição de escapamento de veículos a dezeu a níveis seguros. Mas, posteriormente, foi descoberto que a Volkswagen havia instalado dispositivos fraudados nos veículos testados. Os resultados dos exames eram manipulados levando a crer que a emissão de gases tóxicos era muito menor do que efetivamente seria na prática. Estimasse que mais de 10 milhões de veículos tenham sido adulterados para evitar um cálculo acurado de emissão de poluentes. A descoberta da fraude ambiental, em 2015, causou um escândalo internacional e derrubou a cúpula da montadora. No Brasil, veículos do modelo picape Amarok tiveram o dispositivo adulterado instalado. Segundo o New York Times, a Volkswagen já teve que pagar mais de 26 bilhões de dólares em multas devido ao escândalo anterior. Em sua defesa, as empresas têm dito que não conheciam os detalhes da pesquisa que financiaram. A Daimler, fabricante dos carros Mercedes-Benz, disse no domingo estar consternada pela extensão dos estudos, da Eugt, e sua implementação. Nós condenamos os experimentos de forma veemente? Em reação à reportagem do New York Times, a Volkswagen tuitou no sábado dizendo que se distancia explicitamente de todas as formas de abuso de animais. Nós sabemos que os métodos científicos usados pela Eugt estavam errados e nos desculpamos sinceramente. O Conselho de Supervisão da Volkswagen disse que vai investigar o assunto e chamou os experimentos de completamente absurdos. Um estudo recente do pesquisador alemão Ferdinando Denhofer mostrou que os níveis de poluição pelo Deseu ainda estão muito altos em 10 cidades da Alemanha. Assim, o mais provável é que os automóveis sejam banidos de locais com situação crítica, ao menos que os motores sejam aprimorados. Segundo sua pesquisa, apenas mudanças nos softwares dos veículos não seriam suficientes para lidar com o problema. Monique, Stuttgart, Hamburgo, Dulceudorf e Colônia estão entre as cidades com níveis graves de poluição. O governo alemão avalia que sim. Enquanto isso, dois cientistas independentes que já conduziram testes sobre a poluição do ar com voluntários humanos disseram há notícias que o patrocínio das empresas a estes experimentos é problemático. Se a pesquisa não é independente, então há dúvidas sobre sua validade e, portanto, sobre sua ética, diz Frank Kelly, da Universidade King's College London. Kelly diz que centenas de voluntários já participaram de estudos com financiamento público sobre o impacto da emissão do Deseu. Trabalhos estes que precisaram passar pela aprovação em comitês de ética para prosseguir. Em um estudo universitário, por exemplo, voluntários com doenças crônicas nos pulmões ou no coração caminhavam por pontos turísticos movimentados de Londres. Fazer experimentos com pessoas ou macacos não é por si só antiético, afirma Chris Carrusten, da Universidade de British Columbia, no Canadá. Carrusten acrescenta ainda que não é muito comum fazer testes de poluição do ar com macacos, apesar de alguns terem sido usados para estudar a camada de ozônio. Ele estudou os efeitos da emissão de Deseu em voluntários, que costumam ser pagos em cerca de 14 dólares canadenses, 34 reais, por duas horas de exposição à poluição. Esses estudos são essenciais para apoiar políticas que possam proteger a todos, afirmou. E aí E aí E aí